O ônibus estava vindo muito rápido, correndo muito, aí ele perdeu o controle aqui na curva e bateu. Foi muito rápido, muito rápido. Muitas pessoas machucaram? Muitas pessoas machucaram. Tinha mulher que foi jogada pelo para-brisa ali, outra quebrada. Nossa, foi muita gente machucada. O ônibus estava em alta velocidade? Alta velocidade, você tem a certeza. Você não machucou nada? Não, eu não machucei. Caí em cima das outras pessoas. Eu não machucei. Eu vi que a curva foi muito assentada, eu senti. Porque eu estava sentado, eu nem vi. Eu só vi a pancada. Só senti a pancada. Quer dizer que o ônibus estava em alta velocidade? Estava. Ele, porque estava muito lotado, eu acho, que ele virou e ele tentou compensar que o ônibus ia perder a estabilidade. Você acredita que o ônibus estava com a capacidade superior? Sim, com certeza. Ele é contando? Não. O passageiro não caiu em cima dele? Não. Essa é a pessoa que está falando aí, né, mano? Você tem que procurar lá no ponto de socorro. Ele está proibido falar. Você é da empresa? Não. Sou advogado dele? Sou amigo dele. Você não quer falar, madrícia? Não, mas eu já dei entrevista. Não, mas fala mais uma vez pra mim. Esse é o senhor João Pedro, proprietário da Duda Lotação. Ele relata sobre o fato e ainda disse que as vítimas serão amparadas pela empresa. Os carros têm seguro, têm o seguro obrigatório e têm o seguro também contra terceiro e carga embarcada. Então a gente quer tranquilizar as pessoas, as vítimas, os familiares que nós temos todos a segurança.